Um, dois, três, um... Fica caladinha, fica caladinha, fica caladinha e desce, desce novinha Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha Com Maicon e Renato, tu vai ter que mexer Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha O Maicon e Renato resolveu te prender